O Ministério da Saúde, que é quem tem a prerrogativa legal de estabelecer a duração da emergência de saúde pública de importância nacional, entende, com base nos pareceres das áreas técnicas, que nós não vivemos mais no Brasil uma emergência de saúde pública de importância nacional. E, em consonância com o que eu falei ontem, o Ministério da Saúde vai editar um ato normativo, esse ato normativo é uma portaria que trará uma nota técnica com todos os fundamentos que embasaram a decisão do Ministério da Saúde. Repetindo, os fundamentos, o primeiro é o fundamento epidemiológico. Como sabemos, nós temos uma queda expressiva dos casos e dos óbitos nos últimos 15 dias. Nós temos também uma ampla cobertura vacinal da população brasileira. Mais de 70% da população brasileira já tomou a dose, completou o esquema vacinal com duas doses, e mais de 77 milhões já tomaram a dose de reforço. Nós já distribuímos mais de 470 milhões de doses de vacina e mais de 400 milhões da população brasileira já teve dose de vacina aplicada. O terceiro ponto é a capacidade do nosso sistema único de saúde em atender não só os casos de COVID-19, mas também das doenças prevalentes, que foram negligenciadas durante o período em que tivemos os picos, seja da primeira, da segunda ou da terceira onda, e doenças negligenciadas, que também continuam a espreitar a nossa população, sobretudo nas regiões que têm o IDH mais baixo. Nós temos capacidade nas nossas unidades de terapia intensiva para um eventual aumento de casos que possa acontecer, seja em função da COVID-19, seja em função de outras doenças prevalentes. Do ponto de vista sanitário, os requisitos estão aí. Agora, foi criado um ordenamento jurídico próprio, em função da decretação da emergência sanitária de importância nacional, e que algumas leis, elas são leis federais, e que se inspirariam com o reconhecimento do fim da emergência sanitária de importância nacional, que eu vou resumir para chamar só de SPIN. Com o fim da SPIN, essas leis, elas perderiam o seu efeito, e é necessário que haja uma transição para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. Nenhuma, absolutamente nenhuma, até porque todas elas foram instituídas pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde. É preciso conciliar o enfrentamento à doença, porque a COVID não acabou e nem vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. E nós precisamos conviver com essa doença e conviver com esse vírus. Felizmente, parece que o vírus tem perdido a força, tem diminuído a letalidade, e cada dia nós vislumbramos um período pós-pandêmico mais próximo de todo mundo. Isso é o que nós pensamos.